o salve meus queridos empreendedores como é que vocês estão paulão paulão aqui mais uma vez sim bora para mais um vídeo hoje é dia de falar sobre inovação sobre um tema bem bacana que querendo ou não vai se levar a desenvolvimento de programação na desenvolvimento de inteligência artificial né essa é a inovação de hoje em dia a inovação mais estática a gente já conseguiu tem muitas soluções estáticas hoje em dia de agendamento de compra de comida pela internet por que eu estou chamando de estático porque é basicamente armazenamento de informação que seria a pessoa pediu o programa vai anotar quem pediu quando pediu se o restaurante vai receber vai repassar essa informação para outra pessoa então a gente é basicamente uma troca de informações em instâncias de informações de diferentes momentos diferentes pontos o próximo nível de evolução é realmente ter algo que ajude a decidir é mais de forma pensante mesmo não só de só guardar informação mas ajudar a pensar né mas assim o tema de hoje é mais voltado à inteligência artificial em si mas também a cidades inteligentes né que é um tema que eu ouvi falar bastante agora é um tema que é muito interessante principalmente para a população geral né porque existe uma maior de vida muito grande para quem mora na cidade nesse estilo né qual o exemplo que eu posso dar para vocês com relação a cidades inteligentes né o melhor que eu posso te dar é uma cidade que por exemplo você sai de tua casa até tu chegar no teu trabalho você pega uns 3 4 5 vários sinais vermelhos assim vários mesmo até 10 você pode chegar a pegar tem cidades que eles conseguem fazer um sistema em que a galera só pega três sinais vermelhos tipo então assim você vê que não é só esse conceito de inteligência artificial mas também algo de você estruturar a cidade em prol da inteligência para flexibilizar deixar a vida dos cidadãos mais rápida mais ligeira né outro ponto que eu trouxe recentemente é lojas que você se auto atende na que você entra pega você quiser e sai qual o grande ponto disso é grande maior parte de benefício disso aí você não tem que ficar enfrentando fila de caixa né então assim se você realmente tem pessoas civilizadas que são educadas é você colocando isso em bairros ou cidades que as pessoas vão saber usar você vê que realmente as pessoas são pessoas civilizadas e tal não vão estragar nem degradar nem degradar o ambiente e claro que isso vai se melhorar ao ponto de mesmo que pessoas tentem isso vai ter um sistema que já chega a polícia ali pra né pegar esse cara e tal que tá meio que zoando né o local mas enfim o ponto é a pessoa não vai precisar mais pegar fila então assim pessoa que é no mercado olha a situação a pessoa que no mercado ela só vai pegar três sinais vermelhos vai chegar lá não vai ter fila porque ela vai tirar o que ela quiser quando ela sair vai ser descontado no cartão dela e isso se você pesquisar já tá sendo feito pela amazon então assim já é um cenário enorme né de economia de tempo né no trânsito e no mercado que é o principal a principal perca de tempo das pessoas é nesses locais principalmente por causa das filas de carros as filas de carrinhos na para o pagamento é então fica muito mais interessante não só esses cenários mas eu vou dar mais um exemplo que a questão de estacionamento em moscou por exemplo teve uma empresa inglesa que teve o auxílio deu suporte para cidade de moscou para poder ajudar a galera estacionar em alguns lugares que era impossível isso antes de sair de casa então seja você já vê que é algo que precisa de uma inteligência maior porque assim mesmo que exista pessoas que por exemplo conseguem programar a nível de deixar qual é a vaca que não estava preenchida ele precisa também calcular quem que vai vir em seguida se dá tempo ele chegar a tempo naquela vaga quando a pessoa tiver saindo né então se algo que exige uma afinidade muito maior com machine learning por exemplo para tá trabalhando né mas mais uma vez você sai do seu caso pega três sinais vermelhos vai no supermercado que você se auto atende não tem fila quando você sai já desconta no teu cartão e quando você chega né para estacionar nesse supermercado antes de fazer as compras você já tem um lugar para estacionar né principalmente sua cidade tem uma dor muito forte aí com relação a estacionamento né principalmente as grandes cidades né moscou tem lugares que realmente é impossível de se estacionar porque tem muita gente o trânsito é muito intenso então assim é algo a se resolver é algo assim pensar então você vê como a cidade inteligente traz essa proposta de facilitar a vida das pessoas né traz uma qualidade de vida e economia de tempo maior que tempo é dinheiro tempo é vida tempo é tudo né tempo é o que nos faz existir né se ele fosse rápido demais a gente não existiria se fosse muito demais também não daria né então aproveitar cada segundo é essa proposta né da cidade inteligente e assim até mesmo com relação por exemplo o brasil tem um sistema público de marcação de consulta nenhum postinho tem uma marcação de consulta você nunca sabe quando vai ser atendido então assim se tivesse uma inteligência uma cidade inteligente né existiria um aplicativo para isso até esse ponto mais simples de cidade inteligente não só questão de tipo a gente tem que ter uma inteligência artificial para gerenciar os as consultas as consultas das pessoas os médicos que vão atender não não é isso é você até de ter um aplicativo mais simples que só guarda ali as coisas seria já uma cidade inteligente que propõe essa facilidade né para a galera para a população e ficar muito mais interessante porque hoje em dia é simplesmente precário a galera não sabe quando vai ser atendida os prazos então assim ninguém tá nem aí né realmente quando vai ser atendido quando é que tem consulta quando é que vai ter médico então sabe as pessoas não tem certeza né incerteza traz muita insegurança muito medo então existe uma falta de empatia e assim quando você pensa no conceito de uma cidade inteligente né você traz uma pegada de ter empatia né vou deixar vou pensar na minha população eu como prefeito presidente da minha cidade vou pensar na minha população a trazer uma facilidade para eles uma transparência seja por meio de inteligência artificial seja por meio de disponibilizar um aplicativo para as consultas do setor público né do meio de saúde público né que é muito precário trazer uma transparência ali não sei também trazer uma questão de facilitar o trânsito mercado também ser mais prático enfim existe em possibilidades que dá para fazer realmente com essa cidade inteligente para facilitar a vida da população mesmo né porque já é precário né muitas coisas que a gente a gente vê as ruas já são precárias já é tudo meio complicado e tem a intenção tem-se a capacidade de estar melhorando isso otimizando o que se tem né para tá facilitando porque assim se tem recurso e o recurso é desviado para outros meios para outras coisas ruins porque não pelo menos trazer uma transparência trazer algo que facilite realmente realmente né eu sei que o cenário correto é que as coisas fluíssem certo e ainda tivesse um conceito de cidade inteligente mas no brasil não é o que acontece né mas tem muitos muitos países que tem uma evolução muito grande já são bem desenvolvidos mas e ainda tem o conceito de cidade inteligente então se imagina a qualidade de vida que essa população não tem né tendo um conceito de cidade inteligente em uma um país desenvolvido é bem interessante é um ponto a qualidade de vida excepcional o brasil tem potencial para isso a gente foi sétimo potencial mundial em 2010 e assim as coisas desandaram bastante mas assim é realmente recuperar né começar começar a caminhar de novo nesse setor de tecnologia para trazer essa facilidade para galera para trazer é uma um conceito de facilitar a vida da população em vários pontos não é principalmente questão de ônibus né por exemplo existem aplicativos já de ônibus mas não não tem uma funcionalidade de 100 porcento sabe ainda tem muitas falhas ali tem muitos lugares que também não tem aplicativo de ônibus mas já é uma evolução né no nesse conceito porque algumas cidades do brasil já tem a questão do aplicativo do ônibus que você vê onde tá seu ônibus né se ele vai vir realmente tal para você não ficar desinformado né então além da questão de otimização de tempo na nos países de submundo né como é o brasil de terceiro mundo é realmente você o seu a mão na roda né ajuda mais te dá uma segurança mais e tira suas incertezas além de otimizar seu tempo de certa forma né porque em país de terceiro mundo assim esse conceito de inteligência é mais para tirar um pouco da incerteza né se meu ônibus aparecer se eu vou ser consultado daqui um mês né então infelizmente essa realidade né que a gente tem que enfrentar então a partir de uma evolução maior do país o desenvolvimento da economia e tudo mais aí começa a implementar realmente conceito de cidade inteligente cidade inteligente um pouco mais com relação a ganhar tempo né porque hoje em dia seria nesse caso no brasil usado mais para a será se você consultado no próximo mês mesmo se meu ônibus vai passar daqui a pouco mesmo será se eu posso passar naquele naquele local ali mesmo que é seguro então seja um aplicativo que mostra pra galera onde não ir né porque por exemplo já teve casos de pessoas que foram para locais pelo gps ali que não era conhecido então se tivesse um aplicativo ali que fosse divulgado pela galera ali é do governo do jornal não sei o governo tivesse uma forma de divulgar isso divulgar isso que não pode ir a pessoa primeiro abrir abrir esse aplicativo né poderia até ser você o gps da cidade cada cidade tivesse um gps seu e não não são coisas de se fazer assim em programação né só que investimento não vai acontecer né investimento em um programadores para fazer isso para cada cidade né cada prefeito tivesse realmente o interesse de fazer um programa desse cara eles têm possibilidades mas de novo seria apenas para tirar incertezas se pode ir naquele local mais uma vez país de terceiro mundo com inteligência nas cidades né uma cidade inteligente seria para tirar incerteza eu posso ir naquele local né já é mais uma pergunta eu posso naquele local não é tipo nenhum país de primeiro mundo teria uma segurança maior ali você poderia passar mais tranquilo né não teria tanto problema teria a necessidade de ter um aplicativo voltado a tirar incertezas de locais que se vai mas teria aplicativos para facilitar a local como ação e não para tirar incerteza infelizmente essa é a realidade acabei criticando aqui dois cenários de primeiro e terceiro mundo mas o ponto é cidade inteligente é uma empatia muito grande só que no mundo de hoje a gente tem uma quantidade de pessoas egoístas no poder como presidente com governador em países pensando no seu próprio bem-estar e até ele chegar nesse conceito de cidade inteligente ele tem que alcançar um nível de empatia tão grande quanto o ego e o egoísmo dele de pensar em apenas se próprio fazendo corrupções e desvios de dinheiro porque realmente a cidade inteligente é o empatia que você tem com a população é justamente facilitar a vida deles país de terceiro mundo trazer uma segurança maior uma certeza maior das coisas e em país de primeiro mundo realmente trazer uma facilidade ainda maior né porque países de primeiro mundo tem presidente menos corruptos mais competentes e tals então por isso que é mais provável que países de primeiro mundo tenham essa essa inteligência nas cidades na cidade inteligente com até mesmo inteligência artificial né que já é um caso muito extremo onde são países realmente bem avançados então acabou sendo uma crítica social mas queria trazer esse conceito de cidade inteligente para vocês que eu achei bem bacana me deparei aqui nos meus estudos e é isso tá bom compartilha aí deixa o like se você gostou do vídeo se inscreve um abraço tamo junto é nóis e aí e aí e aí e aí